O meu nome é Flávia Tavares, eu tenho 32 anos, eu nasci em Marília, interior de São Paulo, minha mãe é de Marília, o meu pai, pelo que minha mãe falava, que eu não cheguei a conhecer, é de Montes Claros. E eu vim para São Paulo quando eu tinha 17 anos para tentar a vida. Meu nome é o Anderson, eu sou de família nordestina, família humilde, e, meu, desde os 10 anos de idade eu sempre quis ser engenheiro. Meu nome é Débora, tenho 31 anos, nasci em Guarulhos, hoje em dia moro em Itaquera, 7 anos e meio, sou casada, tenho uma filha de 4 anos, gostaria de ter ingressado numa faculdade, porém não tinha condições. Aí eu fiz a prova do Enem, achei que não ia bem, porque estava até 13 anos sem estudar. E aí eu fui bem na prova. Minha renda aumentou um pouco, já dá para me dar um conforto a mais para os meus dois filhos, para a minha esposa, graças ao ProUni. Tem um programa que é totalmente para pessoas de baixa renda. Isso eu sei, porque todo semestre tem o pessoal do ProUni, eles verificam a CPF, verificam a renda, sempre para dar prioridade para pessoas de baixa renda mesmo. O ano passado, quando saiu a propaganda do governo do Pronatec, que é junto com o Cisutec, eu me interessei, só que eu fiquei meio desconfiada, que eu não achei que fosse verdade. Peguei meus documentos e chegando lá, só acreditei mesmo na hora que eu assinei a documentação e eles deram a carteirinha. Comecei a estudar, fiquei muito feliz. Agora em junho eu terminei, que o curso foi de um ano, sou técnica em logística. Eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer uma universidade. Não acreditava na bolsa, achava que era tudo conversa fórum, era arranjado, mas eu fiz a prova do Enem, vi que foi certinho, levei a documentação todinha. E agora sim, eu acredito que é verdade, que funciona. Para passar no ProUni, você tem que estudar também, você tem que ter uma base. Tem que ter o interesse da pessoa também. O governo ajuda, só que também a população tem que ajudar. Então, teve a minha parte de estudar bastante, me empenhar. Hoje na faculdade, para me manter a bolsa, o governo praticamente obriga a gente a não faltar na faculdade. Eles fiscalizam a nossa média, as nossas notas. Não para fazer a gente perder a bolsa, mas sim para a gente ter consciência, dar valor do dinheiro público. Voltar a estudar, subiu principalmente a minha autoestima, para eu poder até me arrumar e saber que eu sou capaz, que eu tenho capacidade de vencer. Meu pai nunca teve condições de me dar um estudo. E depois que eu entrei na faculdade, eu era o orgulho do meu pai. Meu pai se enchia a boca para falar, meu filho vai ser engenheiro. Só que hoje, infelizmente, ele não está mais comigo. Faz um ano e meio que ele faleceu. Só que a minha meta hoje é eu me formar. Me formar e agradecer e falar para ele, ó pai, eu consegui. Que esse programa, cada vez no Brasil, cresça mais e mais ainda. Agradecer à presidenta Dilma pelo... Programa do ProUni. O Pronatec. Tá bom? eminista, E, o Adema. governance e a podcastmaybe amac啦. É um ao vosso pluma, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá lá.